Doc News Bom, hoje é o especial propaganda eleitoral, Voz da Consciência Claro, né? Agora a gente tá no caminho aí e tem que falar disso É o nosso momento preferido Eu gosto Vamos agora, nosso melhor momento do dia, dizem que deu 40 pontos no Ibope Poxa, parece final de novela, né? Não, sabe a minha teoria, né? O povo deixa ligado, vai tomar banho, fica ouvindo Pra ver quando acaba e vê a novela mesmo Ah, entendi, aproveita pra esquentar a janta, né? É, eu acho, vai lá, esquenta a janta, lava o cabelo, faz um banho de creme Eu acho que é isso que acontece, na verdade Foliação no calcanhar Vê mesmo Ah, eu acho, faz aqueles banhos de, sabe, põe creme no cotovelo Eu acho que é isso Eu vou fazer isso Bem pensado Ah, é, faz uma esfoliação, eu acho que é bom É, o cabelo de creme é certinho, limpeza de pele, põe uma máscara De pepino, rodela de pepino Do horário eleitoral, você põe o rodela de pepino e a máscara é o tempo A gente podia falar, né? O que você pode fazer nesse tempo? Podia só dar um tutorial Do horário eleitoral? Isso Nossa, tem várias coisas pra você fazer durante o horário eleitoral Coisas para se fazer em casa durante o horário eleitoral É, mas tem várias, várias, várias Vamos agora ao momento top news horário eleitoral Top news Number three Olha, vou falar pra vocês Sabe assim, quando fala pouco, mas fala bonito Esse homem falou tudo o que eu tô esperando a minha vida toda Ouvir num horário eleitoral Porque todas as propostas que eu queria O Amoedo Eu já falei pra ele que eu não concordo com várias propostas Mas essa aí, pra mim, já tá boa Vamos ouvir Se depender de mim, essa é a última eleição com programa eleitoral obrigatório Vote João Amoedo 30 Pronto Se depender de mim, essa é a última eleição com programa eleitoral obrigatório Vote João Amoedo 30 Espetacular Espetacular Anotado aqui, hein? Se ganhar, eu vou cobrar A última eleição com horário obrigatório, já pensou? Acabou o horário obrigatório? Incrível Agora eu tô na dúvida, hein? Agora? Será que eu vou de Amoedo pelo fim do horário obrigatório Ou eu vou de Ciro pra sair do SPC? Por que que eles não se juntam e tiram o horário obrigatório do SPC? Ah, não, não, isso não dá certo Não dá certo Porque eles vão se confundir e vão instituir o SPC obrigatório É verdade Vamos pro 2, então Então Obrigado.